Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma caçada e eu estou com a minha mesa lotada, gente, lotada de coisas. Mas antes de eu mostrar pra vocês naqueles mínimos detalhes, bora lá ver como é que foi a nossa caçada. Aí eu já volto aqui pra mostrar todas as coisas pra vocês. Gente, olha esse tempo! Olha isso! Sabia que não tá à noite? Isso aqui é por conta do furacão que tá aqui em Carolina do Norte. Então o tempo tá bem, ó, choveu bastante. Agora que deu uma trégua. Olha isso! Olha! Tem coisas! Bora mergulhar aí dentro, hein? Vamos dar a volta. Nossa, aqui tá cheio de água. Abrindo a porta da esperança. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, já vi uma bolsinha aqui, hein? Fechando a porta. Aqui, ó, deixa eu tirar já essa aqui, ó, daqui. Ai, aquelas bolsinhas. Ó. Uma bolsinha. Falar em bolsinha, eu acho que eu vou precisar da sacola mágica, hein? Olha quanta coisa! Nossa! Nossa! É muita coisa! Olha isso, ó! Uau! É, eu vou precisar da nossa sacola mágica. Gente, quanta coisa! Olha! Olha aqui! Nossa! Ó, tem umas coisinhas bonitas, hein? E luva, então, tem de monte. Olha! Olha isso, ó! É muita coisa, né? Ó! E esse aqui... Olha, que bacana! A gente já encontrou um desses esses dias atrás, hein? Muita coisa mesmo. Trouxe a sacola mágica, né? Dá aqui. Ah, trouxe o saco plástico também. Muito bem! Deixa eu pegar ele aqui. Ó! Você sabe que eu tenho um problema aqui? Eu não sei onde que eu coloco a minha luva. Achei! Bom, agora, por falta de perder a luva, não vai ser do caso, né? Porque olha o tanto de luva que tem aqui dentro, ó! Olha isso! Gente, quanta coisa! Ó! Ai, tem umas coisas que dá pra fazer joguinho, ó! Nossa! Seria bom uma caixa aqui, né? Até tô vendo uma ali, ó! Mas vamos ver o que dá pra colocar aqui dentro. Olha isso aqui! É muita coisa, hein? E o bom é que esse dumpster aqui não tá molhado, né? Ó! Olha! Tá enchendo a sacola! Esse aqui não é nada! Quanta coisa! Vou colocar aqui! Esse aqui! Que top isso aqui, hein? Olha! 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 Acho que aqui já encheu, hein? É! Senão vai ficar muito pesado! Ó! Esse aqui! Tirar esse aqui daqui primeiro, que daí fica mais fácil! Ó! Pote! Enchendo o nosso ursato plástico aí, ó! Com coisas! Colocar pra cá! Ó! Umas coisas bem bonitinhas aqui, hein? Ó! Essa aqui que topa! É coisas, hein? Nossa! Ai! Tem um negócio de brilho ali, hein? Olha isso aqui! Olha! Que linda! Super bandeja! Ó! Tirar todas essas coisas... Ó! Aqui parece que tem coisas também! Olha isso! Aqui é uma coisa... Olha só! Que lindo que era! Mas tá totalmente quebrado! O que é que tem aqui? Ai... Tem aqui embalagem! Esse aqui, ó Parece ser alguma coisa Nossa Tem um monte de bala aqui Ó, tá caindo todas as balinhas Ah, é doce, tudo aberto, ó Esse aqui, o que que é? Esse aqui é um Opa, tem um brinco perdido Aqui, hein Ai, tem mais Olha Olha isso Ah, esse aqui, ó Cheio de brilho Um aqui, ó Deixa eu pegar os outros Ó É Eu vou já tirar esse Esse saco daqui Fica melhor pra mim poder olhar Deixa eu tirar esse aqui, ó Isso aqui, esse cortar Ai, ai, ai Agora eu vou olhar esse lado E depois a gente vem pra cá Plástico Ah, tem uma forminha ali Olha Olha isso Ó, tem mais brinco aqui Deixa eu colocar a forminha aqui, ó Aqui dentro Será que é só embalagem? Ou são coisas também? Acho que é só embalagem É Só embalagem Opa Plástico Ó Deixa eu só olhar esse cantinho aqui Então É um vai e vem de De Plástico Que, nossa Ah, esse aqui é aquele que eu já tinha visto Ó Aqui tem Tem coisas Olha Ó Uma frigideira Deixa eu ver se é só isso É É Uhum É É só isso Plástico Esse aqui, ó Tá aberto Ó Palitinho Olha Tá quebrado Tá quebrado Esse aqui Tem mais uma caixa aqui, ó Deixa eu olhar aqui Opa, aqui parece que tem coisas Olha Olha isso Ó Um moletom Ó Tá brotando, hein No meio das embalagens Não é, mas acho que é só isso também Uhum Esse aqui é plástico Porque tem uma caixa Deixa eu pegar ela Nossa, aqui embaixo tem água, sabia? Olha aí Ó Mais aquele shampoo que a gente achou Agora eu vou olhar aqui, ó Porque aqui tem uma caixa E agora aqui Aquela caixa Lá Ó Aqui também tem coisas Nossa, tem coisas aqui Mas vou deixar aqui do ladinho Então, gente É isso Tudo isso nesse dumpster, hein? E agora sim Hora de ver nos mínimos detalhes Gente Foram muitas coisas em apenas um dumpster só, né? É muito surreal isso, né? E aqui tem várias coisas de jardim De jardinagem Olha só Temos alicates, ó Que bonitinho que eles são E eu tava vendo aqui, ó Dá pra fazer o joguinho com várias coisas Ó, um exemplo Esse aqui Com essa luva Olha que bonitinho Então, ó Bastante coisas Legais e úteis, né? Olha aqui essas pá Que show Ó, esse aqui também dá pra fazer o joguinho Olha lá, ó Quer ver? Vou deixar um aqui pra gente montar, ó Colocar uma pazinha ali Essas aqui de abelhinha Olha que coisa bonita Então, olha a quantidade Dessas pazinhas que tem aqui Ó, caiu um negócio Vou colocando tudo aqui dentro da minha caixa Ó, esse aqui Parece aquelas colheres de pedreiro, né? Deixei já uma ali pronta Ó, esse aqui Ah, esse é pra colocar Presto barba, ó Interessante esse E esse aqui é pra colocar a esponja Ó E não acabou não, ó Olha esses aqui Garfo e pau, ó Conjuntinho Ó E a cor, né? Achei tão lindas Esse aqui também É bem bonito Esse aqui eu acho que é o que mais tem Olha quantas caixinhas dessa aqui, gente É muita coisa Olha Nossa Ó Mais um Não sei o que você tinha pra fazer o joguinho com aquele Olha aí Quantas caixas será desse aqui que a gente encontrou, hein? Bastante, né? Olha só São todos do mesmo modelo Ó Muita, né? Olha isso E aqui Olha só Mais dessas pazinhas Ó Aqueles garfos Nem sei se é assim que fala o nome Ó Olha aqui Um pegador Tem até uma concha, ó E mais esse coisa Ah, esse aqui dá pra fazer joguinho Vou deixando ali Depois eu mostro pra vocês, ó E mais uma pá e um garfo A caixa já encheu Olha isso E um monte de luvas E uma também mais linda do que a outra Olha isso Olha que bacana Ó aí Luva pro ano inteiro Acho que tem pra dois anos aqui, ó Pra nossas caçadas Aí é bom Olha isso Que linda que elas são, né? Olha só Ó Essa aqui dá um joguinho Deixa ali Olha essa vermelha Como ela tá chique Essa luva Nossa Dessa vermelha aqui foram bastante, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Só dessa vermelha Gente, é coisa, hein? Olha isso aqui Essa aqui também eu achei ela bem bonita Ó, duas cores A rosa Ó E essa aqui, ó É tipo um Sei lá Como se fosse um couro, né? Não sei se é assim Sei lá Mas é bastante Então Olha isso Tanto de coisa, né? E aqui dá o joguinho, ó Deixa eu colocar isso aqui, ó Olha aí Com a luva e tudo, né? Que bacana Não caiam E aqui tem essas coisinhas Que eu acho bem bonitinha Esses dias a gente encontrou já Desse aqui também Que é pra colocar Tipo Copo Dá pra colocar xícara também, né? Dá pra colocar o que quiser Ó E é fabricado na Índia Olha quantos Essa madeira com esse tonzinho verde Combinou muito, né? Vamos colocar na outra caixa aqui embaixo Achei que uma só ia dar Mas por fim Ó Tem esse negocinho aqui Que é de borracha De bola, né? E aqui tem várias coisas, ó Temos Sabonete líquido Pra lavar as mãos Esse aqui é pra quê? Ah, esse aqui também, ó Pra lavar as mãos Deixa eu ver se tem cheiro Gente, eu gosto de sentir o cheiro Nossa Tá bom Ó Mais um sabonete Sabonete líquido Esse pote aqui É Rosa Ele é um esfoliante Para o corpo Vamos ver se tem cheiro Isso aqui Nossa Tem cheiro de rosa É, faz sentido, né? Tem cheiro de rosa, gente Sabe? Que cheirinho gostoso E esse aqui, ó Achei bem legal Pra cortar a maçã, né? Olha lá Que top Temos aqui Coloquei até um Um guardanapo Porque tá vazando, ó Esse aqui é um shampoo E um Condicionador Não, os dois são shampoo Pensei que era dois Um condicionador e um shampoo Mas não, é São dois shampoo Que tem aqui Ele tá vazando Ó, nem tirei do pacote Ainda tem que dar uma limpada Nisso aqui, ó Mas o cheiro é bom, hein? Olha lá Cheiro bom E esse daqui, ó É um sabonete líquido E uma loção Para as mãos, ó Esse também A gente já encontrou Um, hein? Temos Sabonete Ó Dois Gente Sério Queria que vocês pudessem Sentir o cheiro É muito bom E aqui temos Um organizador, ó Ah, esse aqui é Para alimentos, ó Como é que abre assim? Ah, tá com Uma coisinha aqui, ó Não sei que era quebrado Mas não é, ó É assim mesmo Tem dois cadernos aqui, ó É tipo Ai, é ecológico esse aqui E aqui temos essa máscara Para os olhos Para poder dormir E uma linda bandeja, gente Olha isso Que espetáculo que ela é Aqui por fora, ó Só que o né, porém Ali tá quebrado Mas é lógico que eu vou dar um conserto Para essa linda bandeja aqui, né? Porque dessa aqui ainda Eu não tinha encontrado Então vamos consertar sim No próximo vídeo de reforma Aí já vai sair Inclusive Quem não viu o vídeo de reforma E o último Só fazer a maratona no canal Para poder ver Que tá bem legal também Ó Tinha mais um aqui Mais um garfo E não liguem a minha voz Porque eu tô meio rouca, viu? É esse tempo aí Que deixa a gente Com a voz assim Olha o tanto de brinco Que tem aqui Olha só Esse aqui já, ó Deu joguinho E esses aqui Não, mas vamos ver Se tá perdido os outros aqui E aqui temos Aqueles pauzinhos, né? Para pegar a comida Banda japonesa Acho que é isso Tem o nome certo, né? Mas eu nunca sei, gente Até porque eu nem como Esse tipo de comida Eu não gosto Então, nem sei Tem o moletom Aqui, ó Bem bonito Mas ele está Totalmente sujo, ó Mas isso não é um problema Porque nada que um bom sabão Não resolva, né? Olha atrás Que bonitinho Ai, tá até com alarme Ó Alarme tudo Aqui, ó Tem mais brinco Será que tem alguma Que faz mais um joguinho? Não, ó Olha que lindo Esse aqui Temos uma frigideira Só que eu não encontrei O cabo lá dentro Mas dá para usar Assim mesmo, né? Dá para usar assim E esse aqui é um bode Ó Também está sujo Mas a gente lava Forminha para colocar gelo São duas forminhas, ó E aqui tem um arranjo Muito bonito Mas está com o vaso quebrado Só que olha que coisa linda E é claro Que vai ter conserto, né? Aqui, olha que lindo Esse Gente, que coisa bonita Ó Tem uma pedra aqui em cima Tá perfeito Esse aqui Que Ah, e tem a A bolsinha que eu achei lá, ó Da Nike E esse aqui é um Ah, é um tapete Olha Ó Também verde, hein? O que mais temos aqui? O que é esse aqui? Meia Uma meia E uma caixinha de fone de ouvido E está aqui dentro Olha Está aqui o fone E esse aqui é Ai, é uma blusinha Ó Uma blusinha bonita também Tamanho L E nesse aqui É isso Vamos para o próximo Opa, tem planta Ó Planta Essa aqui é igual? Não, não é Também precisando de vaso Ó Esse aqui está inteiro Encontrei um lá dentro Que estava quebrado Inclusive eu trouxe a tampinha Tá por aí Então, ó Para a gente colocar vinagre Ou azeite, né? E Deixa eu ver Opa Tigelas Vamos ver como é que está Essas tigelas aqui Ó E três inteirinhas Olha Perfeitas Ó Só lavar também Então esse foi O nosso achadão de hoje Muito obrigada a todos vocês Que assistem os vídeos Até o final, tá? Que Deus possa abençoar Grandemente a vida de vocês Ó Um beijo grande E a gente se vê Numa próxima caçada Tchau Tchau